salve salve galera do canal trazendo mais um vídeo de pack e hoje trago o pack restante do vídeo anterior foi do desafio aceito número 2 que foi dois simples tá dessa vez eu trouxe pra l11 e pra p90 é que eu tô mostrando pra vocês a áudio já ali no inventário o vídeo anterior vocês podem checar se vocês tiverem interesse em conhecer algo e baixar lá é só o que está mostrando aqui é algo do set de armas é grs colors que também já tá aí no canal o vídeo antes do desafio aceito que eu postei e deixa eu mostrar pra vocês aqui é p90 tá p90 xd lembrando que a mc também muda tá e deixa mostrar pra vocês como fica l11 aqui no inventário também tá em seguida eu mostro a p90 e l11 os que usam como ficou e é só pra dizer mesmo que este foi o vídeo de galera não é várias armas é uma arma só é por desafio aceito tá porque é um pack muito mais complexo então dá muito mais trabalho e não dá pra ficar dividindo em dois vídeos sempre está é isso espero que vocês tenham gostado lá e comenta compartilha divulgar o canal dessa força no canal e fui tudo bem Tchau! END SHOT